E o intérprete responsável por vestir a roupa do personagem Vandar na série Comando Estelar Flashman é o dublê e ator Kazuhisa Hirose, conhecido também pelo nome artístico de Yutaka Hirose. Nascido em 4 de agosto de 1962, ele iniciou a sua carreira na Japan Action Club, atual Japan Action Enterprise, no ano de 1984, fazendo pontas em séries como Changeman e também Jaspion. Em 1988, em outra série que pertence à franquia Super Sentai Chouju Sentai Liveman, o Sr. Hirose interpretou um outro vilão, o Dr. Kemp. E nos anos que se seguiram, o Sr. Hirose continuou atuando em diversas séries do gênero Tokusatsu.